Aham, o não Também vai chegar minha vez Hoje eu acordei e não tem nada pra comer Sem emprego nem entrei na FAO, eu tô a sofrer Oh pai, a mamã tá cansada, nem podia ficar, mas na praça Então ouve minha oração, por favor senhores Ouve o meu louvore, estamos a sofrer Nenê tá churando, a mamã tá razoncada e eu não tenho emprego Mas vou levantar sem medo, tudo vai melhorar, creio É só continuar a rezar, ora que vamos conseguir Não tá fácil, não tá fácil, não tá não Tudo que eu queria é da vida estável pra mamãe e os irmãos Mas eu não perco a minha fé, sei que um dia vou vencer Enquanto não venço, não tiro meus pés do chão